O amor que lança fora todo medo No livro de 1 João 4,18 diz No amor não há medo, pelo contrário O amor perfeito expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Muitos cristãos conhecem esta passagem e declaram O perfeito amor lança fora todo medo Agora eu pergunto a você Você sabe o que é o perfeito amor? Geralmente a maioria das pessoas respondem que o amor perfeito É o amor que Deus tem por nós Isto é uma verdade Mas limita muito essa definição E torna essa afirmação como uma parcial verdade O perfeito amor no contexto de 1 João 4,18 É o amor que você recebeu livremente E depois deu livremente Se você somente recebe desse amor livremente Mas não dá desse amor também livremente O amor não é perfeito Então se você não ama perfeitamente livremente Podemos dizer que o amor não foi aperfeiçoado em você Olha o que diz em 1 João 2,5 Mas se alguém obedece a sua palavra Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado Desta forma sabemos que estamos nele O que significa aqui alguém que obedece a sua palavra? Se você olhar para o contexto vai perceber que diz sobre o andar em amor Amando outras pessoas Nós cristãos precisamos nos preocupar com apenas duas coisas Fé e amor Crendo em Jesus e amando Na Bíblia diz que o amor só pode ser aperfeiçoado naquele que ama e guarda a sua palavra Em Romanos 13,8 diz Não devam nada a ninguém A não ser o amor de uns pelos outros Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei Isso quer dizer que existe apenas um mandamento que é o amor E assim toda a lei é cumprida Existem milhares de pessoas pelo mundo Que possuem milhares de medos e ficam pedindo oração com relação aos medos que sentem Falam assim Vinícius ore por mim Tenho tantos medos O que acontece? Essas pessoas ouvem alguns pregadores dizendo Que se elas crerem que Deus as ama Esse amor perfeito vai lançar para fora todo medo Aí essas pessoas ouvem isso e dizem Eu sei que Deus me ama Mas eu ainda sinto tanto medo Meus irmãos e irmãs, não é isso que as escrituras nos ensinam A escritura diz que o perfeito amor lança fora todo medo Mas somente se aperfeiçoa quando andamos nele Então, se você tem muitos medos pelos quais tem lutado Talvez você não ama perfeitamente ainda Você precisa entender que receber o amor de Deus é muito importante Mas tão importante quanto é dar desse amor Quando estabelecemos isso como nossa primeira prioridade Que podemos chamar de ciclo do amor Recebendo o perfeito amor de Deus Dando para os nossos amigos Dando isso de volta para Deus Dando isso para o nosso próximo E até para os nossos inimigos Viveremos assim O perfeito amor que será aperfeiçoado em nós Lucas 6,35 diz Amem, porém, os seus inimigos Façam-lhes o bem e emprestem a eles Sem esperar receber nada de volta Então a recompensa que terão será grande E vocês serão filhos do Altíssimo Porque ele é bondoso para com os ingratos e maus Essa passagem, meu irmão, minha irmã É incrível e profunda Quando uma pessoa que não gosta de você Pedir alguma coisa Você deve emprestar E não esperar que devolvam Você é capaz de fazer isso? Se você é capaz disso A sua recompensa será grande no céu Conforme diz a passagem Se você pedir algo de mim Se devolver, tudo bem Mas se não devolver Não vou esperar nada de volta Esse é o amor que foi aperfeiçoado Muitas pessoas tentam buscar o poder de Deus Buscam os dons do Espírito E pedem a Deus para que eles se manifestem em suas vidas Querem viver no sobrenatural Isso não é errado Mas, acima de tudo Busque desenvolver e conhecer o amor de Deus Busque andar no amor dele Estude o amor Entenda o amor Estude como Jesus amava Enfim Foque no amor Busque viver esse amor perfeito De uma forma intensa e plena Quando eu entendi isso Foi a maior revelação que poderia acontecer em minha vida Pois percebi que o amor é o suficiente Para vivermos uma vida plena e incrível Deus é amor Então, se o amor é suficiente Deus é o suficiente E a maior expressão do amor dele por nós Foi ter dado o seu filho único Para morrer por nós numa cruz Lembre-se O perfeito amor lança fora todo medo E o amor perfeito É o amor que recebemos livremente de Deus E livremente o damos Viver em amor deve ser o maior foco da sua vida Vamos orar Senhor amado Nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Papai amado O amor perfeito lança fora todo medo Que aprendamos a dar o amor que recebemos de Ti As pessoas que passarem por nossas vidas Ensina-nos a amar, Pai Jesus, o Senhor nos ama de uma forma tão incrível e maravilhosa E queremos aprender contigo, Senhor Desejamos de toda a nossa alma amar incondicionalmente como o Senhor nos ama Abrimos mão dos dons, do poder De andarmos sobrenatural Para aprender a andar em amor da forma que o Senhor andava Estamos sedentos do seu amor E de amar como o Senhor ama Quando entendi que receber e dar o seu amor que recebemos É o suficiente para uma vida maravilhosa Minha vida mudou radicalmente Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim Por nos amar mesmo que não mereçamos Obrigado, Papai Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém, meu irmão, minha irmã E se você gostou Dê o seu like Escreva nos comentários o que esta mensagem Falou ao seu coração Inscreva-se no meu canal Caso ainda não seja inscrito Acionando o sininho Para ser notificado Quando eu postar um novo vídeo E aproprie-se da verdade Da nova aliança A obra consumada da cruz É uma realidade E mudará sua vida radicalmente Compartilhe esta mensagem Para difundirmos esta verdade ao mundo Te amo em Cristo Jesus